Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada. Nosso assunto de hoje são as inscrições para o vestibular Unicamp 2018. Aqui no estúdio eu recebo a presença do coordenador executivo da Convest, professor José Alves de Freitas Neto. Obrigada, professor, pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com você. O professor José Alves é o coordenador executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp e vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas e também a comentar aí alguns pontos interessantes do vestibular desse ano. A gente chega aí, é mais de 30 anos agora, né? De vestibular da Unicamp, mantendo aí essa tradição, mas procurando sempre inovar, né, professor? Professor, esse ano a gente pode apontar algumas novidades? Como é que está o processo? Bom, do ponto de vista da prova, nós vamos manter o que nós temos tido nos últimos anos, né? Então, primeira fase com 90 questões de múltipla escolha, sendo que dessas questões de múltipla escolha, quero enfatizar as 12 questões interdisciplinares que têm sido, assim, muito importantes, inclusive, para a nossa perspectiva de contribuir e sinalizar para o ensino médio de que o saber não se constitui apenas dentro de uma única área. E na segunda fase teremos, né, a redação com os dois gêneros textuais e os outros dois dias de provas conforme as áreas e conforme a informação que os candidatos obterem no nosso site. É, inclusive, todas essas informações nesse momento o candidato pode encontrar lá no manual, né? No manual, na página, eles têm que se informar, né, professor? Exatamente. Eu acho que o primeiro passo para você querer estar na Unicamp é conhecer quais são as regras, quais são os critérios e quais são as exigências mínimas para você estar dentro da Unicamp. Inclusive, porque a nossa página, a Conveste, ela tem uma característica bem diferente de outras instituições, porque ela é muito transparente quanto a seus critérios, ela divulga as suas expectativas de respostas, ela divulga a resposta acima da média, abaixo da média, ou seja, a nossa página, ela é muito bem alimentada, muito bem subsidiada para que os estudantes possam, inclusive, conhecer a estrutura das provas dos anos anteriores para poder, né, se preparar e estudar até mesmo para ter um bom resultado no vestibular 2018. Começa por aí, né? A gente comentava aqui um pouquinho antes de entrar no ar, que a leitura do manual do candidato, que às vezes lê manual, é chato, né? Mas a leitura do manual do candidato, nesse caso, é essencial, né? Exatamente, porque, por exemplo, algumas informações, desde as cidades que nós vamos fazer a prova, que, aliás, essa é uma diferença já para este ano, que nós vamos voltar a fazer em duas capitais que a Unicamp não fazia há mais de quatro anos, faremos o vestibular em Fortaleza, para que possa atrair estudantes do Nordeste para que fiquem mais próximos de prestar o vestibular na capital do estado do Ceará e também em Belo Horizonte. E aqui na região de Campinas, para desafogar um pouco a cidade de Campinas, que, afinal de contas, recebe o maior número de inscritos para o vestibular, nós também teremos a prova em Dayatuba e em Valinhos. É, então, seria a grande novidade desse ano, essa volta, né, da aplicação de provas do vestibular da Unicamp a capitais brasileiras, né? E isso está sinalizando, está indicando alguma coisa aí para esses candidatos, professor? Indica que a Unicamp quer os melhores estudantes, estejam eles onde estiver. Então, e para isso, nós temos que facilitar o acesso dos estudantes às nossas provas. Então, eu sei que existem candidatos que vêm de outros estados para fazer a prova aqui em Campinas, em São Paulo, ou em outras, ou em Brasília, que é uma outra capital que a gente faz a prova. Mas, levar a prova mais próximo dos candidatos, dos potenciais candidatos, isso ajuda bastante a Unicamp a poder ter um acesso um pouco mais democrático, porque, afinal de contas, isso incide sobre custos, né, há expectativas da própria família para uma viagem muito distante. Então, por isso que nós queremos sinalizar que a Unicamp, desde a origem do seu vestibular, teve como preocupação de selecionar os melhores candidatos onde quer que eles estejam. Ainda sobre essas capitais, existe algum motivo especial para que tivessem sido escolhidas, né, Fortaleza e Belo Horizonte? Existem, assim, para Belo Horizonte... Número de candidatos? Exatamente. Nós olhamos, né, as experiências e os dados anteriores e as experiências dos candidatos que se inscrevem de acordo com o perfil de região para o nosso vestibular, nas últimas duas edições. E Belo Horizonte, porque, afinal de contas, é um estado vizinho, né, e que mesmo... mas é um estado gigantesco, né, então, às vezes, as distâncias entre São Paulo, Campinas ou Brasília, que é o que ficaria mais próximo para algumas regiões, nós preferimos, então, voltar a fazer em Belo Horizonte, porque também o resultado e o desempenho dos estudantes mineiros no vestibular é muito bom. Então, nós também olhamos um pouco do ponto de vista de pensar qual é o aproveitamento dessas... do local onde a gente faz a prova, a gente tem a sequência, depois de saber... Quantos passam da primeira fase para a segunda e quantos, efetivamente, vêm a se tornar estudantes da Unicamp. E em Fortaleza é a mesma questão. Nós tínhamos outras opções dentro do Nordeste, mas, nesse primeiro momento, nós escolhemos Fortaleza, também por uma questão de localização geográfica, porque está mais ao norte, vamos dizer assim, mais próximo do meio norte, é mais democrático do que trazer, por exemplo, Salvador, que já está mais próximo também de Belo Horizonte ou de Brasília. Então, queríamos muito mais contemplar essa perspectiva dos estudantes que talvez, até mesmo do norte do país, que queiram se dirigir até Fortaleza. Certo. No estado de São Paulo também há novidades em relação às cidades, né? Tem duas novas cidades. Exatamente. Essas cidades aí, elas estão, como já mencionei, né? Em Dayatuba e Valinhos, por conta de que Campinas está sobrecarregada. Então, isso tem impacto no trânsito. Às vezes, a gente vê aquela notícia do candidato que chega atrasado porque, afinal de contas, fecha o portão. Então, até esses pequenos detalhes a gente pensa também, porque, afinal de contas, antes você tinha um número de inscritos. Hoje em dia, passando de 7 mil pessoas fazendo prova em um único prédio, você tem um volume de gente, né? Então, é o trânsito, é o ônibus, é o transporte. Então, por isso também a gente está querendo... E essas cidades, elas têm fornecido para a gente, ou pelo menos nas estatísticas do ano anterior, oferecem em torno de mil inscritos nessas cidades. Que são dessas cidades. Que são dessas cidades. Ou de alguns lugares ainda mais próximos deles. Por exemplo, o Itu vai ficar mais próximo de fazer a prova em Dayatuba do que vir a Campinas. Mas, claro, é fundamental que os estudantes, no ato de inscrição, olhem uma das 33 cidades que nós vamos fazer a prova. Ou seja, a Unicamp, ela tem uma preocupação, tirando as quatro capitais e pensando aí as outras 29 cidades, tirando Campinas, e as outras 28 cidades que estão espalhadas pelo interior de São Paulo. Então, escolham aquela que você sinta mais confortável do ponto de vista de trajeto, que às vezes nem é a distância, né? Às vezes tem que saber quem depende de transporte, de ônibus. A logística para chegar, né? A logística para chegar até lá. Então, fiquem bem atentos aí. E eu tenho certeza que vocês têm muita informação e vocês sabem muito melhor do que nós aí, de como fazer e de qual é a melhor cidade para você fazer a sua primeira fase. Porque depois, na segunda fase, vai depender exatamente da quantidade de inscritos e da demanda que vai existir. Porque tem sempre uma oscilação e uma diminuição do número de cidades na segunda fase. Certo. Então, aí ele tem que ficar atento a esses detalhes aí no manual, né? Se informar direitinho da cidade. Exatamente. O prazo final de inscrição. Quer dizer, nós vamos ter quanto tempo para fazer a inscrição no vestibular? Olha, até o dia 31 de agosto. Nós temos, então, portanto, todo o mês de agosto para que os candidatos possam se inscrever, né? Para que eles possam efetivar... Você se inscreve, depois você tem que pagar a taxa, porque é só com o pagamento da taxa que você efetiva a sua inscrição no vestibular da Unicamp. Ah, isso é importante, então. É, porque às vezes a pessoa entra lá no site, né? Mas se esquece que tem que viabilizar... Pagando a taxa, ele está automaticamente inscrito. Inscrito. Esse pagamento ele pode fazer até um dia depois, né? Até dia 1º de setembro, né? Exatamente. Tá, tem que pagar. Eu vou pegar esse gancho do valor da taxa, é R$165,00, é isso, né, professor? Exatamente. Nós tivemos uma pequena correção, baseada na inflação do ano passado, de 3%, então era R$160,00 o ano passado e este ano R$165,00. Certo. Vou pegar esse gancho do valor da inscrição e gostaria que o senhor comentasse o resultado do programa de isenção da Unicamp desse ano, que foi bastante satisfatório, né? A Unicamp conseguiu isentar bastante, um grande número de candidatos, né? É, nós tivemos esse ano, nós vamos... A quantidade de inscritos foi maior, então nós estamos também muito preocupados com isso. A quantidade de solicitantes para isenção aumentou. Isso pode ser reflexo da crise econômica que nós estamos passando, mas também eu quero acreditar que mais que o reflexo da crise econômica, seja o interesse dos estudantes de escola pública pelo vestibular da Unicamp. E, consequentemente, então nós também, como houve essa ampliação de pedidos, nós também estamos dando uma concessão maior, atendendo plenamente esses pedidos. Então nós vamos ter 8.788, se não me engano, acho que você tem um número aí. 8.650. 8.650 inscritos que têm a sua... Isentos, né? Isentos, né? Que daí agora eles também têm que se inscrever, porque, afinal de contas, eles só foram contemplados porque atenderam os requisitos do edital, do ponto de vista de renda, do ponto de vista de ser de escola pública, e aí agora eles têm também que se inscrever. É um dado muito importante esse número porque ele reflete para nós um dos compromissos da Unicamp em relação à inclusão social. Porque, afinal de contas, desses estudantes, eles representaram no vestibular do ano passado aproximadamente 10% dos que se matricularam. Então, desse percentual de estudantes que são isentos, nós podemos dizer que eles representam aproximadamente 10% do total de candidatos do próprio vestibular e eles representam aproximadamente 10% de todos os matriculados. Com uma curiosidade, nós tivemos mais aprovados do que efetivamente matriculados entre esses isentos. Que daí é uma questão que a gente vai trabalhar e vai querer entender por que que alguns candidatos aprovados no vestibular da Unicamp não vieram efetivar a matrícula, talvez porque faltasse alguma informação sobre programas de assistência, programa de moradia, programa de bolsa-trabalho, algum tipo de apoio. Porque, de fato, nessas mensagens que nós recebemos, nessa documentação que eles nos enviam, chegam coisas muito comoventes também em relação às experiências desses estudantes que querem vir para a universidade, a melhor universidade da América Latina. Sim, sim, sim. Então, também tem essa perspectiva que nós temos que mostrar à sociedade, mostrar a esses estudantes e querer que eles venham, que eles efetivem a sua inscrição e depois nós vamos viabilizar todos os caminhos possíveis para que eles, aprovados, possam efetivamente estudar na Unicamp. Se manter também, né? Se manter na Unicamp. Inclusive, em relação a esse dado que você está nos trazendo de 10% do total de matriculados no ano passado, serem candidatos isentos da taxa, quer dizer, candidatos com carência financeira, também nos revela aí um perfil do aluno da escola pública, de certa maneira. Há alguns questionamentos em relação, e a Unicamp está discutindo isso nesse momento, né, professor? Em relação ao perfil real aí desse aluno de escola pública da Unicamp, mas eu acho que isso diz muita coisa para a gente também. Claro, porque há uma expectativa e há uma demanda possível para esses estudantes que têm uma renda familiar mais baixa. Às vezes, inclusive, alguns que têm renda familiar mais baixa fazem lá um esforço familiar e pagam a inscrição. Também nós temos alguns que pagam as suas inscrições porque talvez perderam o prazo e alguma coisa. E eu digo para eles que vale a pena pedir aí um helpzinho, se você se sente preparado, busque ocupar o seu lugar, porque a Unicamp, com o PAAS, com a bonificação que dá, ela sinaliza claramente que tem muito interesse que o estudante de escola pública esteja aqui e que permaneça dentro da universidade. E uma coisa também importante de ser dita, que este é o último vestibular no atual formato, considerando que nós estamos, como a mídia e toda a comunidade sabem disso, nós estamos aí em processo de mudança para o vestibular de 2019 a respeito do sistema de ingresso, com a adoção de cotas étnico-raciais, possível adoção de parte das vagas para o SISU e tantas outras mudanças que nós teremos. Então, para aqueles que estão no momento, se inscrevam para este vestibular e venham disputar uma vaga e venham estudar com a gente. A gente está quase encerrando, mas antes, então, pegando também carona aí nesse assunto, é nesse momento da inscrição que os interessados em participar desse programa de pontuação a mais na nota, o PAIS, de escola pública, eles têm que dizer que querem, porque depois não tem mais jeito com o vestibular em andamento. Exatamente. Nós vamos ter, inclusive, por uma questão de transparência, as pessoas têm que saber quantos estão disputando, sobre quais, quantos têm a bonificação, quantos estão reivindicando a bonificação, quantos são autodeclarados, ou seja, a universidade tem que dizer à comunidade. Então, o possível candidato, ele tem que fazer certinho lá a sua inscrição pelo site. E dizer, eu quero participar. Eu atendo os requisitos para participar dentro do PAIS, que não é eu quero. Você tem que ter feito todo o ensino médio em escola pública dentro do estado de São Paulo para você reivindicar a sua participação no formulário como PAIS. Ou pelo Enem, aí tem as formas. inclusive, inserir nota do Enem, porque também tem vou querer utilizar ou não. A nota do Enem. A nota do Enem. Ou seja, mas o site é muito fácil, é muito amigável, as pessoas conseguem. E importante também, assinale a sua primeira opção. Certo. Sendo a sua primeira opção. Não vá assim, ah, eu vou escolher um curso que é mais fácil, que talvez tenha uma nota menor que ele olhou no ano passado. Mas ele está querendo colocar esse curso como primeiro e depois o curso que de fato eu quero na segunda, porque eu estou muito preparado. Ele não passa da primeira para a segunda fase naquele curso da segunda opção. Ele passa disputando a primeira opção. Primeira opção. Então é isso que é importante que seja dito também. Tá certo. Bom, então o que a gente pode lembrar aqui para quem nos assiste é que o prazo final de inscrição é dia 31 de agosto. Acho que ali 23 horas e 59 minutos horário de Brasília. Horário de Brasília, né? Mais algum recado importante, professor? Olha, tem uma tranquilidade que o vestibular da Unicamp é o melhor vestibular. Do ponto de vista que aqui nós não temos pegadinhas, aqui nós temos, nós lidamos com os conteúdos tradicionais, nós cobramos os alunos a capacidade de ler, interpretar, estabelecer hipóteses, porque nós queremos um aluno que tenha um senso crítico, uma capacidade analítica, uma capacidade de observar dados, fenômenos, processos e interpretar o mundo que está ao seu redor. Porque a gente vai produzir ciência, arte, cultura, práticas relacionadas ao ensino, à docência, né? Então, precisando gente que tenha esse perfil. Muito bom. Então não deixem aí para a última hora. Outras informações vocês podem acompanhar então na página da comissão de vestibulares que é conveste.unicamp.br onde além de fazer a inscrição está disponível lá o manual. Eu agradeço muito a presença aqui do coordenador da Convest, o professor José Alves de Freitas Neto. Nós ficamos por aqui. Obrigada e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto